Quando a gente fala de inovação nos jogos de videogames, as pessoas lembram de vários títulos. Super Mario, Donkey Kong, Sonic, Crash Bandicoot, a lista é interminável. Com títulos das gerações de 8, 16 e 32 bits em diante. Pois foi mais ou menos nessa época que a gente teve grandes marcos na indústria que estabeleceram tendências até os dias de hoje. Se Hollow Knight, Sea of Stars e COD existem, foi pela estrada que foi pavimentada há anos atrás por Metroid, Chrono Trigger e Doom. Esse é pessoalmente um tópico que me agrada muito, porque a gente consegue ver a evolução das técnicas e dos títulos. E hoje nós vamos falar de um tempo muito antigo, em uma terra muito distante, em meio às areias do deserto. Vem com a gente que hoje é dia de Prince of Persia. Então, bora lá! Prince é um jogo bem antigo. Foi um dos meus primeiros games de computador e é um game que me causa calafrios até hoje. Não porque ele seja assustador, mas pela sua aura de mistério. E com o passar dos anos, os portes que o jogo foi recebendo, isso apenas se intensificou, sabe? Ele é um caso bem interessante sobre a indústria dos games, nascido numa época onde um jogo culpável mesmo que um e-mail hoje em dia. 380 kilobytes para personagens, backgrounds, músicas, animações, absolutamente tudo. Só que Prince, bom, ele tem uma fluidez. E essa fluidez era algo que não havia sido alcançado até então nos títulos da época. Isso que me deixa mais intrigado, porque superar essas dificuldades com tão poucos recursos era um desafio e tanto, forçando a criatividade e engenhosidade dos produtores a bolar soluções, às vezes, mirabolantes. Criado por Jordan Mechner, acho que é assim que se pronuncia, Prince of Persia é o seu segundo título, sendo o primeiro chamado de Karateka. que inspirou o sistema de combate de Prince. Lançado em 1989 para computadores Apple II, Apple II, sei lá. O jogo não se apresentou um grande sucesso para os usuários da Apple. E eu sei bem porquê, viu? Eu sei bem porquê. O jogo não se apresentou um grande sucesso para os usuários da Apple. Sofri aqui, viu? Sofri. Foi quase no ano seguinte, na versão de MS-DOS, que o jogo realmente brilhou e ganhou popularidade. E de novo, dá pra perceber porquê, né? De lá pra cá, ganhou inúmeros ports e remakes, sendo jogável em tantas plataformas, quase como Doom. Eu peguei um vídeo gringo aqui e tentei dar uma replicada, jogando a primeira fase em todas as plataformas que eu consegui emular. Pra vocês verem as mudanças através das areias do tempo. Bom, o vídeo vai ficar passando aí enquanto a análise vai desenrolando. Então aproveitem. Aproveitem porque é bem interessante ver a evolução desse jogo. Só pra ressaltar que não só os gráficos e o áudio melhorou muito com o tempo, mas também a precisão dos controles, tá? Eu fiz uma brincadeirinha ali com o computador Apple II e, cara, os controles não são essa teta toda, viu? É bem... bem chatinho ali de dar uma controlada no Prince de vez em quando, tá? Uma coisa que já melhorou muito com a versão de MS-DOS. O jogo consiste em uma história bem simples até. O sultão sai pra uma campanha, né? E na sua ausência, o seu vizir Jafar tenta tomar o trono, onde a última resistência pra tal feito seria a filha do rei. Ele tenta se casar com a princesa que dá logo um fora no velho da lancha. Quer dizer, no velho ofendiceiro. E puto, ele dá uma hora pra princesa mudar de ideia. Se a areia da ampulheta acabar, ela morre. Se você sentiu uma semelhança com as histórias das Mil e Uma Noites, ponto pra você. Andar, pular, escalar e escapar de um monte de armadilhas utilizando criatividade, essas foram as mecânicas básicas pro game. Pois, inicialmente, David pensou o Prince of Persia pra ser com um personagem pacifista. O Prince é um personagem pacifista na cabeça dele, até metade da sua produção. Segundo a entrevista para o trigésimo aniversário da franquia, David revela que, na época, ele trabalhava num escritório junto com mais dois amigos, cada um produzindo alguma coisa pra computador. E a sua amiga que tava trabalhando num programa educativo, então fazia parte ali da equipe que trabalhava no mesmo escritório, perturbava ele constantemente pra que houvesse um sistema de combate. ele fazia alguma coisa, mostrava pra ela e ela dizia combate, combate, combate. Na cabeça dela, né, acredito eu, isso traria ao jogo mais dinamismo, ação, né? E principalmente raiva, muita raiva. Meu Deus do céu, como você passa raiva, tem olhos com esses caras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas, superando todos os obstáculos, você deve encontrar a porta que vai pro próximo nível, chegar até o nível mais alto, lá no final, pra encontrar o Jafar, e aí, matar o feiticeiro. Finalmente, resgatando a princesa. Tudo isso dentro de uma hora. A produção desse game foi bem complicada, segundo David. Estudando algumas técnicas de filmagem, ele aplicou um conceito chamado de rotoscopia, pra criação dos gráficos. Esse conceito já era bem comum no cinema, mas nunca tinha sido aplicado até então pros games. A gente fala rotoscopia, isso é uma palavra meio chique, né? O que rolou na prática mesmo foi o irmão menor do David fazer todos os movimentos do herói enquanto ele ia filmando ele, tá? Depois, ele pega e passa esse filme numa televisão de tubo, certo? E vai tirando fotos, isolando ali as formas nos negativos das fotos que ele tirou. E sim, a gente tá falando de câmeras com filme, naquela época, lá atrás. Em cima disso, ele cria os gráficos do jogo. O conceito de rotoscopia foi o pai da captura de movimentos, e a grande vantagem era trazer uma maior fluidez e naturalidade pras animações. Fala sério se esse jogo aqui foi lançado em 1989 pra uma plataforma tão fraquinha como era o Apple II. Na época não era fraquinha, né? Mas, poxa, você vê os jogos da mesma época, real, não tem essa fluidez. E exatamente por isso, o Prince of Persia foi pioneiro nesse quesito. A questão é que o David já havia gasto todo o espaço disponível quando ele finalmente decidiu incluir os inimigos e o sistema de combate, né? A Sombra do Prince foi o primeiro inimigo que ele conseguiu criar ainda dentro do limite que ele tinha. Basicamente, ele descobriu que ele poderia dar uma replicada no herói sem gastar muito da memória, né? E aí ele criou uma versão escura, né? Sem cor, e geralmente o preto, ele não ocupa espaço. Por isso que em alguns jogos do Atari você vê algumas listras pretas ali e aqui, porque isso economizava memória no cartucho, né? Então ele cria uma versão menor e escura, né? Em preto, do Prince, sobrepõe sobre a cópia que ele tinha feito e... Tadã! Ele criou o que eles chamam de Shadow Man, o Homem Sombra. Depois desse processo, o David conseguiu aprender a usar uma memória auxiliar ali disponível no Apple II, que ampliou mais 140 KB de novas possibilidades. E com isso, foi possível pra ele fazer aí os inimigos, os guardas, as caveiras e até o Jafar mesmo. Uma das melhores coisas daquele período é que o mesmo jogo era refeito e portado pra várias outras plataformas. Foram mais de 20 versões desde 1989, chegando até consoles da sétima geração. A cada nova encarnação, era possível ver mais a ideia original de David de tomar forma, não somente com gráficos melhores e mais bonitos, como também com som e precisão nos controles, que é o carro forte desse tipo de jogo. Só pra vocês entenderem, nesse tempo, os jogos não usavam sprites ou arquivos de som pré-gravados. Tudo era renderizado na hora, um conjunto de códigos que juntos rodavam o game. A gente não falava em placas de som, a gente falava em placas sintetizadoras. O negócio era uma caixa de música que tocava a coisa na hora. E, por incrível que pareça, o conceito esse perdurou até a chegada dos CDs. Então sim, se você tem um Super Nintendo Mega Drive na sua casa, saiba que ele não existe arquivo pré-gravado ali no cartucho. São linhas de código e o videogame faz a música na hora, tá? Isso aí é incrível, cara. Foi um dos computadores da IBM, no antigo MS-DOS, que Prince ganhou o coração dos fãs, com controles extremamente mais precisos do que o Apple II, gráficos elegantes e boas músicas. Boas músicas assim, né? A primeira música é muito boa, dali pra frente é só silêncio. Já nos consoles, versões como a do Mega Drive, PC Engine, Sega CD foram maravilhosas. Pra mim, a melhor versão clássica do jogo clássico mesmo, que se eu não me engano são 14 fases, é a do Macintosh. Que, se eu não me engano, foi ali pro ano de 92. Que é primorosa, extraindo o melhor do hardware da máquina, com gráficos muito bonitos, muito bonitos, com música, com qualidade de som muito boa e uma precisão invejável pra as outras versões. Porém, em absoluto, a melhor versão de todas disparado pra mim ainda é a do Super Nintendo. A melhor versão clássica do jogo clássica do jogo clássico. A melhor versão clássica do jogo clássico. A melhor versão clássica do jogo clássico. A melhor versão clássica do jogo clássico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sendo sucinto, a versão de Super Nintendo tem os melhores gráficos para mim, disparados de todas as versões. Toda uma trilha sonora incrível que se encaixa perfeitamente com o ambiente árabe. Nada de andar por aqui e por ali com um barulhinho chato ou mesmo um silêncio ensurdecedor. Aqui você tem música de qualidade que casa com o cenário. E os controles são extremamente precisos, evitando mortes assim acidentais, tá? Fora que a IA dos inimigos, a inteligência artificial dos inimigos foi muito melhorada. E eu diria até demais, tá? Eu diria até demais. Esses caras aqui vão te dar trabalho. Fique esperto, tá? Tivemos a adição de chefes com duelos em cenários épicos. E isso pra mim é uma das melhores coisas. Você chegar no cenário do chefe, ver o filho da mãe ali de frente pra você e a cena para. Você não tem mais o controle do personagem e toca aquela música de desafio. Cara, é top. É muito top. Só uma dica aqui, tá? Toda vez que você quiser... Toda vez não, né? Pra você ganhar os combates de Prince of Persia, quando você der um passo pra frente, você nunca ataca direto com o botão Y, tá? Você põe primeiro pra cima, porque o movimento do seu adversário sempre é mais rápido que o seu. Então você sempre defende primeiro pra depois bater. Quanto mais rápido isso, melhor. No Jafar, olha, os caras... Se eu tenho uma reclamação da versão do Super Nintendo, e aí eu vou abrir um parênteses aqui do texto que eu escrevi, é o Jafar. O Jafar, ele é muito rápido, tá? Muito rápido. Ele tem duas formas. Primeiro ele lança essas bolas de magia que podem te matar assim facilmente. Depois, ele tira a capa ali e ele vai pro duelo com a espada e ele é muito rápido. A técnica pra matar ele fácil é encurralar ele no canto. Então você dá a marcha ré até o final do limite da tela, espera ele vir até você, troca de lado com ele, daí você encurrala ele no canto e... PAM! Você consegue matar ele facilmente. Se não for desse jeito, cara, tu vai sofrer, viu? Vai por mim. Vai por mim. Além disso, o Super Nintendo tem novas mecânicas como a do teletransporte, que acontece lá, acho que lá pra tela número 15 ou 16, se eu não me engano. Seis novas fases, tá? Então, se eu não me engano, a versão clássica vai até o 14, e a versão do Super Nintendo vai até o 20, com o easter egg aqui na vigésima tela. Se você não for pra esquerda e for pra direita, você vai encontrar uma janela onde você consegue ver as estrelas e você ficar parado ali uns 2, 3 segundos, aparece o rosto da princesa. É um easter egg bem legal. Tá? E nesse mesmo andar é onde tem o duelo final com o Jafar. É um tudo ou nada pela vida da princesa. Geralmente você vai se sentir pressionado, porque falta pouco tempo pra acabar o jogo, tá? Vai faltar uns 20 minutos, mais ou menos, 10 minutos. Existem poucas cenas animadas por sprites, né? Diferentes da versão, por exemplo, de TurboGrafx ou Sega CD, que tem cenas em pixel art linda, com movimento, pá, não sei o quê. Mas mesmo assim, eu acho que tudo se encaixa de forma perfeita, sabe? Bem... É mais enxuto, mas não deixa, não fica devendo pra essas outras versões, tá? Superando elas aí em vários aspectos, como o som, por exemplo. Essa versão pra mim é a definitiva desse game, tá? Quando eu penso o que foi que o David pensou pra esse jogo, eu consigo traduzir ele com a versão de Super Nintendo. Trazendo um desafio muito bom e mergulhando a gente numa vibe mística e lendária, digna das mil e uma noites. Independente de qual versão você escolha, Prince of Persia é um jogo muito bom, cada versão à sua maneira. Pra vocês terem uma ideia, as versões de NES, né, do Nintendinho, e do Game Boy, se você errar o password, você morre. Meu, você quer saber quão difícil é esse jogo? Você pode morrer escrevendo o password, tá ligado? Escreveu errado? Bebeu a poção? Morreu. A versão de Mega e de Game Gear, o Príncipe manda esse corote pra dentro que me fez rir muito logo na largada da aventura. Ele é um ótimo desafio e é um ótimo jogo, obrigatório aí da velha guarda, pra quem quer conhecer, né, como eram feitos os jogos antigos e pra quem gosta de jogos antigos. Pelo menos pra você conhecer as suas versões, tá? Eu não acho que fechar o jogo seja algo obrigatório, mas conhecer os jogos antigos com certeza é tarefa, assim, essencial. Porque, sério, os caras faziam coisas muito boas já nessa época. O que dá uma ótima visão aí de como as técnicas foram evoluindo. No caso do Prince, como a técnica de rotoscopia foi muito importante pra indústria dos videogames. Praticamente, MK saiu com uma ideia muito semelhante. E isso foi um grande marco na indústria dos games. Mas foi por causa de Prince of Persia que mostrou que a qualidade que essa técnica poderia ter dentro dos mundos dos videogames que Mortal Kombat chega executando algo muito parecido com uma ideia muito semelhante, entendeu? E é um jogo, assim, que na história dos videogames teve um peso muito maior. Importante, uma importância, assim, gigantesca. Então, vai lá jogar um pouquinho de Prince, tá? Vai lá, que você vai gostar. Eu garanto pra você. Salve, galera! Mais um vídeo nosso aí. Fazia muito tempo que eu queria trazer essa análise de Prince of Persia como um todo. Eu queria falar mais da versão de Super Nintendo, mas todas as versões são parecidas, né? Pelo menos as clássicas aí, que tem 14 telas. Daria pra fazer tudo isso num vídeo só. Ficaria muito legal mostrando, assim, a evolução. E eu espero ter conseguido alcançar esse objetivo que eu tinha. Então, muito obrigado aí pra você que acompanha o meu trabalho. A gente tá com o grupo lá no Facebook. Muito legal também. Eu vou ver se eu começo a fazer umas livezinhas por lá. Quando eu tiver tempo, né? Tempo que tiver um tempinho, eu vou estar fazendo a live lá e vou deixar os vídeos no destaque da página, né? Do grupo. Quando você quiser ver, só chegar lá que vai ter coisa boa pra vocês. Tá certo? Fora isso, tem uma galera maravilhosa ali postando jogos e avaliações e sketchs. Pô, maravilhoso. Grupo maravilhoso. Beijo grande pra todos vocês do grupo. E beijo grande pra todos vocês aí que me assistem no YouTube, tá certo? O meu nome é Bodão. Fique com Deus e até a próxima. Fui! 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 Fui!